Olá, muito bom dia, com alegria, agora pontualmente 11 horas, vem junto com Sandro Pires, na edição de hoje, quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024, porque você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, com o primeiro impacto, estamos de olho na informação, somos os caçadores de notícias e a gente já abre essa edição desta quarta-feira, trazendo informação, vamos acionar agora a nossa equipe de reportagem, você vem comigo, polícia afirma que assassinato de família de Olímpia, encontrada morta dentro de carro em Votoporanga, tem ligação com tráfico de drogas, a Melissa Alcântara continua acompanhando o caso e traz todos os detalhes para a gente, Mel, bom dia. Oi Sandro, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente, olha, é um caso realmente intrigante, não é? Desde quinta-feira, quando chegou a notícia aí do desaparecimento dessa família de Olímpia, está todo mundo se perguntando o que aconteceu, de que maneira eles foram parar ali neste canavial em Votoporanga, aí as informações iam chegando de que eles tinham passado pelo radar ali na cidade de Mirassol, hoje a gente teve a informação de que na verdade esse radar que registrou o carro passando é o radar que fica ainda na cidade de São José do Rio Preto, sentido a Mirassol e depois então é esse encontro dos cadáveres lá em Votoporanga. E hoje conversando com o delegado da cidade de Olímpia, cidade natal dessa família, que também está colaborando nas investigações, a gente sabe que o inquérito está sendo tocado pela DIG de Votoporanga, mas tem a colaboração da DIG de Rio Preto e também da delegacia de Olímpia, que está ajudando ali, ouvindo as pessoas, ouvindo ali, de repente, quem possa trazer alguma informação e o delegado diz que as investigações estão sim bastante avançadas e ele trouxe algumas explicações sobre o que teria acontecido, sobre o que a polícia acredita que aconteceu, que na verdade, Sandro, essa família foi por vontade própria até Votoporanga e que teria ido, inclusive, no caso do Anderson de Vago, para fazer a entrega de droga. Ele teria ali combinado com uma pessoa e teria ido levar drogas para essa pessoa nesse canavial onde ele foi depois executado. E pela dinâmica ali, pelo cenário, tudo dá a entender que o Anderson desceu do carro, se encontrou com o executor dele, foi ali surpreendido, não é? Foi ali, levou os tiros fora do veículo que ele já estava e aí a filha e a esposa dele teriam se assustado, chamado a atenção desse assassino que chegou, então, atirando nas duas. Todos esses elementos ainda não estão numa história fechada, não estão concretizados, mas tudo leva a crer que tenha sido isso o que aconteceu. Além disso, também tem a informação de que o Anderson seria um informante ali da polícia e que teria muitos desafetos no mundo do crime. Então, seriam muitas as pessoas que tinham interesse em se vingar dele e ele estaria jurado de morte ali entre os traficantes. Tudo isso está sendo investigado, está sendo levantado e a informação de que no telefone da menina teria uma tentativa de chamada para o 190, também foi confirmada, viu, Sandro, pelo delegado que trouxe todos esses elementos. E a gente preparou, não sei se você tem alguma pergunta antes, mas a gente preparou uma reportagem com o que a gente tinha até ontem, contando ali tudo o que aconteceu, até ontem, conversou com o delegado seccional, que cuida ali da região de Votuparanga. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer essa reportagem que você preparou. São muitas informações que estão chegando a todo momento e você viu ali, através do relato da Melissa Alcântara, que Olímpia, onde a família morava, faz parte da seccional de Barretos. Eles teriam vindo para Rio Preto, que é outra seccional, e foram encontrados mortos lá em Votuparanga, que é outra seccional. Então, as informações acabam chegando de todas as partes e estão sendo checadas. A gente só está trazendo as informações checadas junto às nossas fontes, mas é bem provável que isso tenha acontecido. A polícia ainda está fechando o cerco contra o autor ou os autores, mas ao que tudo indica, essa família foi por vontade própria atraída, como se fosse uma isca. Talvez até a entrega da droga, a compra da droga tenha sido forjada para realmente o Anderson, junto com a sua família, ser executado. Você falou aí que ele seria um informante, no jargão aí do mundo policial, no mundo do crime, é o X9, ou o Cagueta, o que chama. E existem características desse tipo de pessoa, que são jurados de morte, dos bandidos executarem a família inteira. Infelizmente, esse é um caso real, é uma realidade que a gente está vendo e tudo que a Mel falou realmente procede, de acordo com informações passadas pela polícia. Porque você viu que o Anderson estava a 50 metros do carro e as outras duas vítimas, a mulher dele e a filha dele, estavam dentro do carro, ainda com cinto de segurança. E os tiros disparados lá dentro do carro estão para fora, estão saindo para fora, para o lado de fora da porta ali. Então, ao que tudo indica, tenha sido isso. Agora, a tentativa da polícia é de encontrar o autor ou os autores e saber de onde eles são. Se eles são da região de Botuporanga, ou se são daqui de Olímpia, ou de São José do Rio Preto. Isso daí, a polícia está fechando o cerco realmente, tem muita informação que acaba não sendo passada para a imprensa, para que não sejam atrapalhadas as investigações. Vamos colocar aí a reportagem que você fez, contando passo a passo dessa família de Olímpia, onde eles iriam para Rio Preto, para a comemoração do aniversário da mulher, até a chegada em Botuporanga e, infelizmente, esse desfecho trágico com o assassinato dos três. Roda aí. Uma família alegre, unida e que gostava de compartilhar os momentos nas redes sociais. O fim trágico chama a atenção. Os corpos de Mirelle Tofaletti, de 32 anos, Anderson Divago, de 35, e da filha Isabelle, que tinha apenas 15 anos, foram encontrados em avançado estado de decomposição, distantes mais de 100 quilômetros de Olímpia, cidade em que moravam. A polícia trabalha com a hipótese de triplo homicídio. Chama muita atenção, é um crime grave, envolve jovens, né, tanto Anderson, a esposa, a filha, e é um crime que choca a sociedade, né, e chama a atenção da polícia. Anderson já foi condenado e cumpriu pena em 2015 por tráfico de drogas. A gente pode relacionar uma condenação que ele teve no passado com a motivação desse crime? Até o momento, o que a polícia fala? Não, até o momento não. Nós analisamos todas as hipóteses, né, mas é cedo para chegar numa conclusão assim. Ainda são muitas as dúvidas a serem respondidas. A motivação para o crime não está clara. Entre outros pontos, a polícia tenta descobrir por que a família estava em um canavial em Votuporanga. Pai, mãe e filha saíram de Olímpia na última quinta-feira. O destino era Rio Preto, para comemorar o aniversário de Mirelle, que na madrugada já tinha ganhado uma surpresa. Os parentes começaram a ficar preocupados perto da uma hora da tarde, quando nenhum dos três respondia às mensagens no celular. A família registrou um boletim de ocorrência e começou as buscas. Ainda na quinta-feira, a polícia afirmou que o carro em que eles viajavam passou por um radar em Mirassol, sentido a Votuporanga. Na segunda-feira, antes da confirmação das mortes, em uma participação ao vivo no primeiro impacto interior, Geise e Franciele, irmãs do Anderson e da Mirelle, contaram sobre os momentos de angústia que estavam vivendo. Para nós está sendo muito difícil, porque eles desapareceram no dia do aniversário dela. Nós não tivemos a oportunidade de dar um abraço. Minha mãe não teve a oportunidade de dar um abraço na filha. E hoje, virada de ano, primeiro dia do ano, aniversário da minha mãe e ela não está aqui. Os familiares não perdiam a esperança de encontrar todos, sãos e salvos. Também com relatos da vizinha, que os dois estavam arrumados. As meninas estavam de vermelho, ele não tinha colocado a camisa ainda, ele estava de calça e tênis. Então, assim, realmente, vamos lá, vamos almoçar para comemorar o dia. Impossível terem sumido do nada. Eles nunca saíram sem deixar alguém avisado. Os três foram mortos neste canavial. Os corpos foram encontrados quatro dias depois por um ciclista, que chamou a polícia. Anderson estava do lado de fora do carro, com várias perfurações. Mirelle foi atingida ainda usando o cinto de segurança no banco da frente. E a menina estava no banco de trás do veículo. Cápsulas deflagradas de uma pistola 9mm foram apreendidas. Os disparos teriam sido feitos de fora para dentro do carro. Episódio que pôs fim à história de uma família inteira. A que ponto o ser humano chega, né? Com tanta maldade, crueldade, acredito que ambição, né? Porque era uma criança, era inocente, era uma família feliz, que gostava de curtir a vida. Tudo era fato para eles de comemoração. E é muito doloroso você ver uma família indo embora assim. Olha, eu só queria dizer uma coisa aqui. Estamos ao vivo com o primeiro impacto interior e a nossa equipe tem um compromisso com a verdade, com o fato. A gente não vai atrás de boatos. A gente só dá a notícia que é confirmada pelas nossas fontes, fontes policiais. Tanto que a gente deu a informação também que o Anderson, né, Mel, ele tinha sido condenado em 2015, cumpriu um tempo dessa pena em regime semiaberto, né? Que terminou em janeiro de 2016, se eu não me engano, né? E isso daí é um fato, né? E a gente tem que dar realmente a informação, né? Como ela está chegando através das nossas fontes oficiais, que são a polícia, né? Todo esse segmento. Agora, Melissa, a informação, só para a gente finalizar a sua participação agora, porque depois você vai voltar com a gente, Existe a informação confirmada de que o Anderson estaria sendo ameaçado de morte? Existe essa informação? Sandro, conversando com o delegado, o que ele me disse é que sim, o Anderson era conhecido ali entre os criminosos por ser um informante da polícia e que por isso ele era muito mal visto por essas pessoas. Ontem, no enterro aí desta família, uma amiga ali deles me contou que entre os conhecidos deles tinha, sim, um desejo de vingança porque uma pessoa teria sido presa por conta aí da informação que o Anderson passou para a polícia. E, Sandro, você falou do nosso compromisso com a verdade. A gente tem visto aí uma história triste que chamou demais a atenção. Muitas notícias têm sido veiculadas nas redes sociais, nos sites, e uma delas é sobre a impressão digital que estaria nos carros e já estaria ajudando no trabalho de investigação da polícia. Eu conversei com o delegado de Votuporanga e essa informação não procede, viu, Sandro? Não tem nada de impressão digital. O carro ficou ali por muitos dias, é debaixo de chuva, então todo esse trabalho ficou prejudicado, mas a polícia está, sim, correndo atrás de dar uma pronta resposta para a sociedade. Tem imagens de câmeras de segurança que vão ajudar a entender o que aconteceu e quem são essas pessoas. Muito provavelmente tem um mandante que possa ser de Olímpia, que é a cidade onde essa família morava, e um executor que possa ter sido aí contratado para esse trabalho tão terrível. É, ou até mesmo alguém que está dentro dos presídios, né, ou alguém que saiu, né, nessa saidinha temporária, tenha executado a família. O objetivo agora, né, é entender como é que foi o caso e acompanhar o trabalho da polícia para a prisão das pessoas, né, identificação das pessoas que fizeram isso, né, tiraram a vida dos dois adultos e de uma adolescente de apenas 15 anos. Daqui a pouquinho, Melissa Alcântara volta. Nós continuamos atrás da informação, esse caso é destaque em toda a mídia, também aqui no Primeiro Impacto Interior, que você está acompanhando ao vivo no dinamismo aqui do jornalismo do SBT Interior. Já, já, o Lucas Piccolo vai falar sobre o reforço no policiamento durante o mês de janeiro. Lucas. Bom dia, Sandro, e a todos que nos acompanham. Então, olha, essa intensificação no policiamento tem como objetivo reduzir a criminalidade. Já, já, eu vou conversar ao vivo com o tenente Patrício Bueno, ele que é tenente da Polícia Militar de Aracatuba, vai nos dar todos os detalhes dessa campanha. Lucas, continue aí no seu trajeto daqui a pouquinho. Quando eu chegar, ele traz essa informação. E olha, um homem de 38 anos foi assassinado com dois tiros, enquanto andava de bicicleta, no bairro João Domingos Neto, em Presidente Prudente. O Joca Maluli está ao vivo com a gente e fala sobre esse crime. Bom dia, Joca. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Exatamente, esse crime aconteceu em Presidente Prudente, quando esse homem estava pedalando, né, ele estava de bicicleta ali próximo do campo de futebol do bairro residencial João Domingos, quando ele avistou ali dois homens que estavam armados e ele já logo se assustou. Ele pedalava, ele viu um homem com uma pistola e um outro homem com um revólver ali próximo do campo de futebol, quando eles começaram a disparar contra esse ciclista, né, contra o Geraldo. Quando ele foi alvejado, né, ele recebeu dois tiros, um no abdômen e um no braço esquerdo, ele caiu ainda com vida no chão, quando foi então chamado o resgate. O resgate, ao chegar ao local, encontrou esse homem ainda com vida, que contou para eles ali como tinha acontecido. Ele disse que eles deram mais disparos, mas apenas esses dois acertaram esse homem, que caiu ainda com vida, e esses dois homens acabaram saindo correndo ali por uma mata próxima ao local. Quando esse homem foi levado, a vítima foi levada para o Hospital Regional de Presidente Prudente, chegou com vida ainda, ele relatou, e a irmã dele relatou, que esse homem havia sido jurado de morte 20 anos atrás por ele ter matado um outro homem. Então isso aconteceu 20 anos atrás, e agora esse homem foi baleado aí como uma espécie de vingança. Ele deu entrada com vida, então foi uma tentativa de homicídio, mas ao longo do dia ele respondeu bem aos tratamentos, mas na noite de ontem ele teve três paradas cardíacas, e na última ele não resistiu e acabou morrendo. Então foi uma vingança ali de 20 anos, e esses dois homens ali esperaram o dia certo para executar o homem que teria matado o tio deles 20 anos atrás, Sandro. Pô, é terrível esse caso, parece um roteiro de filme, né? Roteiro de novela, né? As pessoas são sobrinhos, é isso, Joca? Sobrinhos da pessoa que morreu há 20 anos, e para vingar a morte do tio, aguardaram 20 anos. Aliás, quantos anos tinham essas pessoas, né? E elas acabaram sendo presas? Parece um roteiro de filme mesmo, é quase inacreditável, né? 20 anos esperando, tramando a hora certa. Eles tinham 4 e 7 anos quando o tio deles foi assassinado por esse homem que eles mataram ontem. E a polícia ainda não conseguiu localizar esses dois sujeitos. Ali na região onde aconteceu o crime não tinha nenhum circuito de televisão, nenhuma câmera. A polícia realizou algumas diligências, mas ainda não encontrou os dois suspeitos, né? Esses dois sobrinhos do homem que foi assassinado 20 anos atrás, Sando. Olha, só uma vingança, né? Diz o ditado que é um prato que se come frio, né? E esses daí esperaram 20 anos para vingar a morte do tio. Muito obrigado, Joca, pelas informações. Qualquer novidade você traz para a gente aqui no primeiro Impacto Interior. Olha, você sabe que a gente está ao vivo, né? A gente está ao vivo, ano 2024, já como está passando, hein? E você pode participar com a gente através do WhatsApp. Estou aqui, estou ali, estou em tudo quanto é lugar. Pode mostrar. Aqui tem 30 câmeras, pode mostrar todas, tá bom? Você entra em contato com a gente, vai lá, manda sua sugestão de reportagem. Sandro, equipe do primeiro Impacto Interior queria esse tipo de reportagem. Nossa equipe competente vai correr atrás. Você tem um vídeo, um flagrante, tem uma sugestão para o repórter do povo? Também pode participar com a gente. Tem aí um problema na sua cidade, né? Filma, filma, vai narrando. Manda aqui para a gente que a gente vai mandar para o ar e vai cobrar as autoridades, tá bom? Quer mensagem para o apresentador, para alguém conhecido que está fazendo aniversário aí, ainda desejando feliz 2024? Participa com a gente, 1798127-8656. É muito importante você participar com a gente, porque a gente aqui está de olho na notícia, mas com o pé aí na sua casa, né? Na sua casa, no seu comércio. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? 11 horas 19 minutos, depois do intervalo comercial quebradeira no PS de Birigui. Atenção, eu tenho as imagens. Olha só, o que aconteceu aí? O paciente afirma que estava com dor e surtou por causa da demora. Olha só o que ele fez, olha o estrago, quebrou tudo, tacou a maquininha que serve para colocar senha. Arrastou tudo, meu amigo. Ficou doidão. Daqui a pouquinho eu volto com essa notícia. 11 horas 21 minutos, estamos de volta com o Sandro Pires, o primeiro em parte de equipe competente, que abraça o interior de São Paulo. Parte do interior de São Paulo, estamos de Rio Preto, cobrindo os principais fatos da nossa região. Aracatuba, presidente Prudente e você, juntinho com a gente. Polícia Mignotar anunciou o reforço no policiamento durante o mês de janeiro. Vamos entender o porquê. O Lucas Piccolo está ao vivo comigo e conta pra gente qual é o objetivo desta ação. Lucas. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. São várias as mudanças no policiamento nesse mês de janeiro, inclusive mudanças tecnológicas. Tudo isso pra reduzir a criminalidade aqui na região e também pra reforçar a segurança da população. Nós estamos aqui, então, no comando de policiamento de Aracatuba. Vamos conversar agora ao vivo com o Tenente Patrício. Tenente, muito bom dia pra você. Um feliz 2024 pra todos nós. Explica pra gente, então, como que vai ser feito esse processo intenso da polícia nesse mês de janeiro. Opa, vamos lá. Primeiramente, um bom dia a você, um bom dia a todos que estão nos assistindo. Um feliz 2024 pra todo mundo. A sociedade consegue contar com a polícia militar, com todas as nossas modalidades de policiamento, dentre elas o radiopatrulhamento, o radiopatrulhamento com motocicletas, as nossas especializadas, nossa ROCAM, nossa Força Tática e também os BAEPS. E, além disso, como você mesmo disse, com as nossas novas inovações tecnológicas, né, que estão ganhando cada vez mais espaço dentro da nossa instituição. Dentre essas mudanças tecnológicas, essas inovações, né, você consegue citar pra gente, Tenente, quais são as principais mudanças na tecnologia aqui do policiamento? Com certeza. Dentre as principais mudanças tecnológicas que a gente consegue citar pra você aqui, eu consigo falar das nossas operações com drones e também do nosso aplicativo Vida, que tá ganhando também cada vez mais espaço aqui dentro da nossa instituição. Como é que funciona? Explica pro pessoal que tá nos acompanhando o que é, né, e como funciona esse aplicativo Vida, Tenente. Bom, esse aplicativo Vida, ele foi projetado lá na comarca de Sertãozinho. É uma sigla que significa Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação. É um aplicativo que o Poder Judiciário fomenta a Polícia Militar, o Poder Executivo, com informações sobre ordens judiciais, restrições que o Poder Judiciário impõe a certas pessoas. E que o Poder Executivo, através da Polícia Militar, consegue fiscalizar se essas ordens estão sendo cumpridas ou não. Então, esse aplicativo funciona como se fosse ali um radar desses detentos, que estão em saída temporária no mês de janeiro, é isso? Também, detentos também, né, que estão fluindo aí do benefício da saída temporária, mas também as vítimas de violência doméstica, por exemplo. Esses detentos, eles precisam cumprir certas determinações, por exemplo, não sair da comarca sem autorização, não frequentar determinados locais, não estar na rua, fora de casa, depois de um certo horário, não se aproximar de certas pessoas, no caso da medida protetiva, por exemplo. E dessa forma, com a imposta dessas informações, a gente consegue localizar essas pessoas e esses endereços e verificar se, de fato, a lei está sendo cumprida ou não. Bom, perfeito. Então, funciona como assim vocês conseguem fiscalizar essas questões das medidas protetivas e também dos detentos. Caso esses detentos que estão na saída temporária descumpram as normas impostas pela Polícia Militar, qual que é o tipo de providência, então, que vocês tomam? Bom, se o detento, né, ou o alvo da medida protetiva não está cumprindo com a ordem do juiz, a gente toma providência de, por exemplo, no caso dos detentos, levar ele de volta ao estabelecimento prisional e fazer um boletim de ocorrência eletrônico através do próprio aplicativo, que vai informar imediatamente o Poder Judiciário que aquela pessoa não está cumprindo com a ordem do juiz. E aí, o Poder Judiciário vai poder, assim, tomar as medidas cabíveis para aquele caso concreto. No caso da medida protetiva, pode até ser que a pessoa seja alvo de um pedido de prisão preventiva, por exemplo. Perfeito. Referente aos drones, Tenente, o que você pode informar para a gente como funciona também essa tecnologia? Bom, essa tecnologia, eu consigo afirmar para você que é uma tecnologia de ponta, ela está auxiliando extremamente a nossa atividade operacional, levantando informações, porque o drone tem uma visão privilegiada, e também, ele também está acoplado nele equipamentos de visão noturna, equipamentos de infravermelho, que conseguem levantar muitas informações em praticamente qualquer cenário, e que vão auxiliar o planejamento estratégico do policiamento aqui na região. Os nossos operadores, eles são credenciados e autorizados pela ANAC, e todas as operações que a gente utiliza esse equipamento, também está autorizada pela ANAC. Perfeito. Obrigado pelas informações, Tenente. Tá aí, então, Sandro. É a polícia militar usando as tecnologias, claro, né, em prol da segurança da população. Tá certo, né, policiamento nas ruas, é importante para a população se sentir mais segura, portanto, a intensificação do policiamento nesse mês de férias. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Qualquer momento ele volta, viu? Olha, o juiz da Infância e Juventude de Rio Preto, Dr. Evandro Pelarim mobilizou conselheiros tutelares e a equipe de abordagem social após questionamentos de crianças pedindo dinheiro em um semáforo no cruzamento das avenidas Francisco Chagas de Oliveira e Faria Lima. A Joyce Cremonese está ao vivo com a gente, nesse cruzamento, inclusive, e traz os detalhes. É só esse cruzamento, Joyce, tem outros? Como é que fica essa questão, hein? Bom dia. Bom dia pra você, Sandro, pra todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto. Um ótimo ano novo pra todo mundo. E é isso mesmo, olha, segundo aí as informações do juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de Rio Preto, ele recebeu essa denúncia especificamente deste ponto aqui, bem aqui no canteiro central da avenida, e então ele imediatamente acionou aí os conselheiros tutelares. E a princípio, né, a denúncia é sobre este ponto, mas a gente que anda pela cidade, né, passa em vários pontos, a gente já viu, inclusive, crianças em outros pontos da cidade, né, principalmente nessa época do ano, né, com aquela alegação das boas festas, né. Então o juiz acionou o conselho tutelar, e imediatamente o conselho tutelar veio até aqui, pelo menos quatro adolescentes e uma criança de oito anos estavam aqui no semáforo, então, pedindo dinheiro, e segundo os próprios adolescentes, eles estariam acompanhados de um maior, que estaria dentro do centro de compras, que fica bem aqui na esquina. Mas a gente sabe que essa situação com certeza não pode acontecer, e o juiz da Vara da Infância e Juventude gravou um vídeo pra gente, falando um pouquinho mais sobre essa situação. Vamos ver. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que se tomem medidas sempre que houver crianças e adolescentes em situação de risco. Crianças nas ruas, sozinhas, sem os pais, e pedindo dinheiro no semáforo, é uma situação de risco. Até porque a Prefeitura, os órgãos do Estado, têm condições de acolher essas crianças, caso os pais não possam. E aí, todos nós sabemos o risco que há em ficar nas ruas, as pessoas que são abordadas, enfim. Então, no nosso caso, a Vara da Infância, sempre que tem notícia de um acontecimento como esse, nós acionamos sempre a equipe de apoio, é o Conselho Tutelar, às vezes a própria Polícia Militar, ou até mesmo a equipe de abordagem da Só Por Hoje, que nos ajuda bastante. E, nesses casos, a gente verifica o que está acontecendo, chamam os pais, o que não pode é ter criança na rua, ainda mais em semáforos, pedindo dinheiro. Ô, Joyce, a gente que cruza Rio Preto, né, pros quatro cantos, a gente, presenciando essa cena, a gente tem dó. Até quando um adulto pede dinheiro pra gente, a gente tem dó. Quanto mais uma criança, né, mais, existem programas sociais dos governos aí, pra auxiliar essas famílias que estão, muitas vezes, sem o alimento. E a gente sabe que tem muita criança que vai pra Farol, como você disse, acompanhada de um adulto. O adulto fica lá, não quer pegar no pesar, não quer trabalhar. Muitas vezes, pai, mãe, se quiser, pode deixar a Joyce aí junto comigo, viu? Porque ela vai voltar a falar. O que que acontece? Eles ficam lá, aguardando, né, enquanto a criança, porque a população sente pena, mas a criança tá ali, muitas vezes, correndo risco de ser atropelada, né, debaixo de sol forte, um calor excessivo, muitas vezes descalça, não é verdade? E muitas vezes também deixando de ir na escola, ou de brincar, viver essa fase. A gente sabe, a dificuldade, a disparidade social é muito grande no Brasil e não é diferente aqui. Mas tem toda a razão de coibir. Aliás, eu queria perguntar pra você, você tá aí nesse cruzamento, tem alguma movimentação de crianças aí, pedindo alguma coisa, por aí ou não? Não existe mais essa constatação? Não, essa situação não existe mais. Quando eu cheguei aqui, inclusive, tinham pessoas comercializando ali os seus produtos, pano de prato, mais todos adultos, fazendo ali o seu trabalho mesmo, né, nos semáforos aqui da cidade. Mas é como você disse, né, Sandro? Não precisa andar muito pra gente ver uma situação como essa, né? E aí também fica a questão dos pais, que precisam sim se atentar, né? A gente sabe que na cidade aí existem várias unidades do CRAS, por exemplo, que é a porta de entrada pra essas pessoas que estão nessa situação e precisam aí desse tipo de auxílio, né? Quem tem que trabalhar são os adultos, né? São os adultos, são os pais e mães que colocaram as crianças. Essas crianças não têm culpa de estar nesse mundo. Então tem que buscar aí os recursos sociais pra colocar o alimento à mesa, mas o pai e a mãe têm que correr atrás do trabalho também. E o filho ou tem que estar na escola ou tem que estar brincando, né? Não expondo aí pra tentar sensibilizar a população. A gente fica de olho nesta situação. Qualquer nova informação, você traz pra gente. Tá bom, Joyce? Joyce, muito obrigado. Qualquer assunto que tiver aí na rua, na avenida, em Rio Preto ou na região, a Joyce traz também junto com a nossa equipe. E você que tá ligadinho com a gente, tem mensagem aí? Hein, pessoal? Hã, Gabi, a Carla, toda a nossa equipe aí. Ó, Vanderlei Oliveira, Baguaçu. Manda um abraço pra cidade de Baguaçu. Baguaçu, distrito de Olímpia. Tem um carinho enorme. Mandar um alô pro DITIN, tá lá. Flávia de Arantina, Minas Gerais. Bom dia, direto de Minas Gerais. Cidade de Arantina. Nunca fui aí, mas ó, gostaria de conhecer. Valeu, Flávio. Obrigado, viu? Silvio Mazzaro, de Presidente Prudente. Servido, Sandro. Bora de salada? Porque é onde calor continua em Presidente Prudente. Tamo junto. Cadê a salada que o Silvio fez? Ô, pepino. Gosta de pepino, Silvinho? Hã? Não? Tomate? Cebola? O que é essa outra coisa? Não tô vendo. Mas deu fome, mesmo assim. É ovo? É, deve ser. Deve ser um ovo. Ah, um omeletão. Vamos lá. Tem mais gente aí querendo mandar mensagem. Reginaldo Pelé. Pelé Grinelli, de Birigui. Alô, Birigui. Um abraço pra vocês. Meu amigo, feliz ano novo. Seja bem-vindo à nova casa. Valeu, tamo junto. Osmar, de Birigui, também top programa. Valeu, Osmar. Obrigado, viu? Pela companhia. Daqui a pouquinho a gente tem mais mensagens. Você que tá aí acompanhando a gente aqui no Primeiro Impacto Interior. 11 horas 33 minutos. Você vai ver já já que o limite dos juros, do rotativo do cartão, entra em vigor hoje. Daqui a pouquinho você vai entender melhor. Eu tenho certeza que muita gente vai se interessar. Como assim? O que mudou? O que que é? O que que acontece? Será que eu vou ter vantagem ou pelo contrário? Vou ter mais dor de cabeça? Daqui a pouquinho a gente explica. Até já. 11 horas 36 minutos. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, você que tá almoçando, tá aí no refeitório da empresa, no comércio, né? Vamos ligados. Até ao meio de 30. Polícia militar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, quando a gente fala uma notícia dessa, é que coisa já tá no fim, não é verdade? Lucas Piccolo, ao vivo, tem as informações sobre esse caso. Triste isso daí? Lucas, onde e como aconteceu isso? Sandro, esse caso aconteceu ontem na cidade de Castilho, aqui no interior do estado de São Paulo. Foi a mãe dessa menina de 12 anos que assonou a polícia. Segundo ela, a filha estava na casa da avó, junto com o pai, quando esse homem, então, o pai da menina, chamou ela pra dentro de um quarto. Ela foi e lá, então, ele fechou a porta e tentou cometer esse crime. A garota, então, claro, se assustou, conseguiu fugir e correu pra casa da mãe. Chegando lá, então, ela contou toda a história e a mãe, então, acionou a polícia. A polícia foi até o local, conversou com a mãe, com a menina também, conseguiram identificar esse homem e ele foi preso, então, pelo crime de tentativa de estupro. Ô, Lucas, agora, a gente recebeu a informação que ele já tinha um mandado de prisão expedido, né, isso, é pelo mesmo tipo de crime, Lucas? Ou não? Não, não, Sandro, foi por outro tipo de crime. Depois que ele foi preso, então, a justiça da cidade, os policiais, né, junto com a justiça de Andradina, puxaram, claro, ali, a ficha do homem e perceberam que ele já tinha um mandado de prisão por furto expedido. Então, são dois crimes diferentes. Esse mandado já havia sido feito, né, a polícia já estava procurando esse homem e agora, então, depois dessa tentativa de estupro contra a própria filha, ele finalmente foi preso. É, por furto, ele ia entrar na cadeia e sair antes dos policiais que estavam registrando ao Coenze. Agora, por tentativa de estupro, aí já é uma outra história. E atenção, justiça, né, pensem muito bem antes de liberar esse sujeito, porque se houve a tentativa, né, a família aí até corre o risco, né, e ele pode cometer esse crime, né, e concretizar, destruir a vida aí da pessoa que fizer isso. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no Primeiro Impacto Interior. Muito obrigado, Lucas! Olha, uma festa no Jardim Nunes, em Rio Preto, terminou com um rapaz de 23 anos internado em estado gravíssimo. Ele está na Santa Casa de Rio Preto, ele se envolveu em uma briga com uma pessoa suspeita de estupro. Não é esse caso, não, não envolve esse outro sujeito, não, é outro caso. A Larissa Cruz está ao vivo com a gente e traz os detalhes deste caso. Aliás, como é que aconteceu, como é que foi, Lari? Bom dia! Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha, estava acontecendo uma confraternização, né, ali de final de ano em uma residência no Jardim Nunes, que fica na zona norte aqui de Rio Preto, quando o vizinho decidiu ir até lá pra participar da confraternização. Dois homens que estavam no local, né, dois rapazes, um de 23 anos e um de 18, se sentiram incomodados porque havia aí essa conversa de que esse vizinho teria cometido um estupro em Guapiaçu. Eles foram ali tirar satisfação, estavam todos ali, tinham consumido bebidas alcoólicas, então estavam alterados e começou uma discussão. Quando eles foram aí tirar essa satisfação, perguntar o que havia acontecido, o homem se retirou do local, foi até em casa e voltou aí pra essa confraternização com uma faca de açougue, já que ele trabalha, né, como açougueiro, por isso ele tinha essa arma em casa. Voltando pro local, ele foi até esses dois rapazes e começou aí os golpes, né, alguns pegaram nesse rapaz de 18 anos e o mais grave foi realmente esse de 23 anos. Eles foram encaminhados para a UPA Norte, mas por conta dos ferimentos, da gravidade dos ferimentos, precisaram ser encaminhados pra Santa Casa aqui de São José do Rio Preto. O de 18 anos já foi liberado, né, passou por atendimento médico, foi liberado, mas como você disse, Sandro, esse rapaz de 23 anos continua internado em estado grave, viu? A gente entrou em contato aí com o hospital e ele continua na UTI da Santa Casa aqui de São José do Rio Preto. É, o ferimento à faca, ele é pior do que o ferimento à bala, né, então o estado gravíssimo aí desse rapaz. Você tem informação sobre o sujeito que efetuou aí os golpes, tentou matar essas duas pessoas, foi preso, onde que ele tá? Sandro, olha, segundo as informações da polícia, no momento ali que ele cometeu o crime, ele conseguiu fugir em uma motocicleta. Até agora a polícia não tem o paradeiro desse homem, né, está aí na procura. Entendi. Bom, a gente continua acompanhando, né, você vê uma desavença e aí tem bebida, o pessoal já perde a noção, aí puxa caso daqui, caso de lá, que tem que ser apurado também essa suspeita de estupro, mas acabaram se envolvendo nesta confusão. Qualquer nova informação você pode trazer pra gente aqui, tá bom? Larissa, muito obrigado. Você tá vendo que a nossa equipe está ao vivo trazendo as principais informações da nossa região. A notícia chega primeiro aqui. Se acostume com o SBT interior e o Sandro Pires tá aqui. Primeiro impacto interior, o homem da ripa, da ripada vermelha. Essa ripada, concorrência sente a dor da pancada e você fica por dentro da notícia. Vem junto comigo porque tem mensagem do pessoal de casa. Mas é um momento que eu gosto também, de agradecer o carinho, a audiência que você nos dá. A audiência tá lá em cima, Jefferson Roger, é isso, de Severínia. Nome de artista de TV, hein, ô, Roger? Feliz ano novo, Sandro, toda a sua equipe. Nós te achamos. É onde você vai, seu público vai também. É verdade. Valeu, Maria Máximo, Floreal, parabéns, Sandro Pires, seu programa está muito bom. E eu retribuo aí os parabéns a toda a equipe também, né? É, todo mundo faz aqui, não é só um que faz, não. Mandorinha só não faz verão. Tá muito bom, assisto todos os dias. Valeu, Maria de Floreal, doutor, Regis de Aracatuba, Regis e Carlos assistindo vocês. Nós só comem no pratinho assistindo vocês almoçando. Mostra aí, mostra, cadê o pratinho? Olha lá, ê, maravilha, ó. Lembra dessa marmita aqui. É, o pessoal manda ver mesmo, ela mantém o calor. Olha lá, que maravilha. Continue assistindo com a gente, viu? Sônia de Rio Preto, bairro Boa Vista. Não perco nenhum dia seu programa. Feliz ano novo, Deus abençoe você, sua família. Um forte abraço. Valeu, Sônia. Boa Vista, aqui pertinho da gente. Francisca de Rio Preto, beijo pra minha filhota Carla e toda a equipe SBT. Quem que é a Francisca? É a sua mãe, Carla? Carla ontem fez aniversário. Dona Francisca mandou um bolo, ó, gigante. Todo mundo encheu o pandu aqui. Obrigado. Depois, meu cardiologista procura a senhora. Vamos lá, vamos dando sequência. Deixa eu trazer aqui um recadinho comercial. Abri a janela do espaço comercial pra você que tá sempre junto com a gente. Pode abrir mais, Silvinho. Pra mostrar aqui, é isso. Ó, um recado especial. Atenção, você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade pra você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom. Descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas. Além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa! É muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na app, né? Ou App Store e também na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então não perca tempo, baixe já o aplicativo Meu Rondon. E garanta todas essas vantagens. Tudo de bom, Meu Rondon. Vamos lá. Ó, 11h45. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Mas continua aqui no SBT, tá bom? É rapidinho mesmo. A seguir, levantamento divulgado pelo IBGE mostrou que 40% dos estudantes do nível médio afirmaram já ter sofrido bullying no ambiente escolar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. 11h48. 11h48. Você ligado aqui na notícia. Primeiro impacto interior. Eu levo de bandeja para você nesse horário de almoço. Sou o garçom da notícia. O levantamento divulgado pelo IBGE mostrou que 40% dos estudantes do nível médio afirmaram já ter sofrido bullying no ambiente escolar. A Joyce Cremonese, ao vivo, tem as informações para a gente. Bom dia, Joyce. É, Sandro, uma situação preocupante, né? E principalmente quando a gente fala sobre sexo, né? As meninas são as mais afetadas com 45% e os meninos com 35%. Então, a gente vê que, infelizmente, o ambiente escolar acaba sendo um local em que esses adolescentes ficam expostos a essa questão do bullying. E a gente preparou uma reportagem com mais detalhes sobre isso, trazendo aí alguns alertas. Vamos ver. Negra, cabelos crespos e um sorriso encantador. Características que durante o ensino médio eram motivo de chacota na escola. Passavam perto de mim e falavam, olha isso que era a água, que não sou... E essas coisas, sabe? Nesse tom bem agressivo mesmo. Porque não era brincadeira. Eles sabiam que não era brincadeira. Hoje, a Nikeli entende que sofria bullying e consegue perceber quão mal aquelas palavras causaram na vida dela. É algo que machuca muito. Principalmente quando criança, né? É... Ah, perdão. Eu tentava, por mais que difícil me segurar ao máximo, mas a primeira reação é sempre chorar, né? É muito difícil aceitar isso, né? Porque tudo, você se olha no espelho, tudo que você vê, as pessoas dizem que está errado. Segundo o levantamento divulgado pelo IBGE, pelo menos 40% dos estudantes do ensino médio afirmaram ter sofrido bullying no ambiente escolar. O levantamento faz parte da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar com alunos do nono ano. Em 2009, o percentual era de 30,9% dos alunos que já tinham sofrido bullying, chegando a 44% em 2015 e 40% no último levantamento. Com relação ao sexo, as meninas são as mais atingidas, com 45,1%. Já entre os meninos, a porcentagem é de 35%. Os pais, né? Tem fatores importantes. É observar o comportamento do filho, se existe uma queda de rendimento escolar, se esse filho está manifestando sintomas de ansiedade, se esse filho está tendo crises de pânico, se ele está pedindo para faltar muito da escola, se ele está tendo evasão escolar. São sintomas que precisam ser observados e investigados para entender o que está acontecendo. Nem sempre é uma dificuldade de aprendizagem, pode ser aí uma situação de bullying, de cyberbullying. Segundo a psicóloga, a escola tem papel importante na prevenção e combate ao bullying. É necessário procurar a escola, procurar a equipe escolar, para buscar ali uma intervenção. Existem protocolos que são aplicados, que deveriam ser aplicados. As pessoas, abordagens ali, acionar a família, conversar, entender o que está acontecendo. Muitas das vezes, esses agressores, eles são vítimas em outra situação. Também é um reflexo, né? O comportamento desse agressor também é um sintoma que precisa ser observado. As consequências das palavras maldosas que a Nikeli ouvia na escola, ainda atrapalham em muitos aspectos na vida da jovem. O medo de não ser aceita em alguns espaços, em alguns lugares. Até na minha profissão, às vezes, gera isso, né? Gera esse medo de conhecer as pessoas. Hoje em dia eu consigo entender que o problema não é nosso. Que a gente está aqui como resistência, que a gente está aqui como força. Que a gente é bonito sim, e é muito bonito, e a gente tem que entender isso. Que ser diferente também é legal. É, e o que chama a atenção, Sandro, quando eu fui fazer essa reportagem, a Nikeli falou assim, Ah, eu tenho dificuldade de passar batom, porque eu acho que a minha boca é muito grande. Então você vê que o reflexo, né, desse bullying, sofrido lá na adolescência, ele acaba perdurando na vida da pessoa, né? É, e aí tem consequências também por conta do preconceito, do racismo até nesse caso, né? O que tem que ter é muita conversa, tem que ter esclarecimento, tem que ter informação. A gente ouviu ali a profissional falando dos pais conversarem com seus filhos, que são vítimas de bullying. Eu acho que a família tem que conversar também e saber se o seu filho não está praticando bullying. Nas escolas ou entre os amigos, né? Porque tem muita criança, muito adolescente que vai pra escola aí e pratica bullying com os outros, né? Tem aquela formação, muitas vezes preconceituosa, gosta de ficar tirando sapo, colocando apelido. Isso daí vem de casa, né? E já vive essa realidade. Então é preciso conversar e saber o mal que isso causa na vida das pessoas. E não é de hoje, né, Joyce? Não é de hoje. Isso daí é de tempos. E eu, quando eu era criança, adolescente, já cheguei a mudar de escola por conta de bullying. Colocaram apelido em mim lá que eu não... Eu ia no banheiro, era o apelido. Eu ia por... Tomar água, era o apelido. Eu falei, eu vou mudar dessa escola. Cheguei em São Paulo, fui estudar lá, porque minha família foi buscar uma vida nova. Cheguei lá, de onde você veio? Falei, ó, lá do interior. Interior, ai, a hora que eu falei interior, rapaz do céu, todo mundo colocou, começou a tirar o sarro de mim. Eu não conseguia mais estudar. Fiquei fechado, realmente, conversei com os meus pais, eu não consigo mais, né? Não ia bem nas aulas, porque o pessoal tirava o sarro. Olha o caipira. Caipira chegou, onde já se viu, né? Que absurdo. E olha aqui, onde está o caipira, né? É, pois é. Vai pra ele, manda lá pra aquele pessoal que ficava tirando o sarro. Mas é assim, eu acho que tem que ter respeito, respeito, né? Todos nós somos iguais perante a lei dos homens e a lei de Deus, né? Tem que ter respeito e a família não pode colocar só a responsabilidade em cima da escola, dos professores, não. É a família que tem que conversar e formar aí o caráter da criança, do adolescente e também de muitos adultos, porque isso daí é reflexo do lado do passado. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. Olha, quem exagerou nos gastos com o cartão de crédito durante as festas? É o seu caso? Hã? É o seu? É o meu? Ó, tem um pequeno alívio. Entra em vigor hoje o limite dos juros do rotativo do cartão. Antes, esses juros passaram de 400%. Nós vamos voltar a falar com o Joca Maluli, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar a partir de agora. Vamos ver se eu fico feliz com a notícia que você vai dar aí, Joca. É isso mesmo, Sandro. Acho que muita gente vai ficar feliz com a notícia. Isso porque, segundo dados do Banco Central do Brasil, cerca de 40% dos brasileiros utilizam cartão de crédito na hora de fazer as compras. Esse número é quase que o dobro, por exemplo, do que os americanos usam. Isso porque muita gente não tem uma renda suficiente para comprar tudo o que precisa comprar ao longo do mês e acaba usando o cartão de crédito para fazer as compras parceladas, principalmente da linha branca, como, por exemplo, máquina de lavar, forno, fogão, geladeira. Só que tem que ter cuidado, porque esses juros do crédito rotativo, ele chegou já a 430% ao ano. Ou seja, se você tinha uma dívida de R$ 1.000 que você não pagou, ao longo de 12 meses, esses R$ 1.000 se tornavam quase R$ 5.000. Então, virava uma bola de neve e muita gente se perdia aí nessa organização. Mas agora o Banco Central determinou que o juros máximo é de 100%. Houve ali uma tentativa de negociação com os bancos e com o Conselho Monetário Nacional, mas eles não entraram em acordo. Então, prevaleceu a determinação do governo federal de 100% em cima do que você não pagou. Se você parcelou algum produto que você comprou no fim do ano em 5, 6, 7 vezes e paga certinho, isso não vai interferir na sua vida. O problema é que muita gente chega na hora de pagar a fatura e não tem o valor integral, paga uma parte ou paga ali o mínimo e é aí que o problema começa. A gente está aqui no centro de Aracatuba, aqui você pode notar, tem uma família olhando aqui. Como o senhor chama, amigo? Elisier. Elisier, está olhando uma máquina de lavar nova? Isso, estou olhando uma máquina de lavar nova. E os preços estão atraentes? Os preços, está bom, não está ruim não, viu? Olha só, vou mostrar para você, pedir para o Fernando mostrar aqui, o preço sempre maior, uma máquina bonita dessa por R$166,00. Mas o problema é que são 12 parcelas, então tem que tomar cuidado, né? O senhor costuma comprar com cartão de crédito? Sim, costumo sim. E como o senhor se organiza? Está em dia ou acaba de vez em quando se atrapalhando um pouco e deixando para o mês seguinte? Não, a gente se organiza para não deixar para o outro mês, senão o juros é muito alto, né? Tem que tomar cuidado, Sandro. Por isso que mesmo com essa redução e com esse teto de 100%, é importante tomar cuidado. Eu estou aqui com o Josué, economista, que vai falar com a gente. Josué, apesar de ser uma boa notícia, ainda assim o brasileiro que tem aquele amigo na carteira, que é o cartão de crédito, tem que tomar quais cuidados na hora de programar uma compra? Tem que tomar cuidado e verificar sempre se vai caber no bolso, porque pagando no vencimento está tudo ok, mas se deixar passar o vencimento, não tiver condição para pagar no vencimento, aí a coisa fica bem grande, né? Juntando com alguma dívida anterior, mais essa que realmente de repente fez agora, aí na hora de pagar pode ficar realmente pesado, não poder pagar, aí vai ser somado o dobro daquele valor da dívida. Aí fica muito alto, fica mais difícil ainda para pagar. Fica difícil se controlar e programar, porque muitas vezes você olha uma parcela como essa, Sandro, de R$166,00 e fala, R$166,00 cabe no meu bolso. Mas aí você se esquece que você já tem uma compra do mês passado, uma compra de três meses atrás e na hora que você vai ver a composição da sua fatura, o valor está bem mais alto e aí a coisa fica feia e aperta para todo mundo. Então, apesar da boa notícia de estipular o teto de 100% de juros, ainda assim é preciso atenção na hora de passar o cartão ali na maquininha. É, já é muito, né? 100% é um absurdo. 400, então, era uma coisa fora do comum. 100% ao ano ainda é muito, é um abuso realmente com a gente. Olha, eu acho que quem inventou o cartão de crédito foi o cão, porque foi coisa ruim mesmo. Porque é uma coisa assim, é uma tentação, a gente quer gastar, quer passar no cartão, tem que tomar cuidado, porque é um dinheiro que não é nosso, que eles dão oportunidade para a gente gastar. É uma armadilha, é um, né? Ah, compra, vai no cartão. Tem operadora de cartão que liga para você oferecendo, né? Você não quer um cartão? Vou te dar lá 5, 10 mil de limite, pode gastar, gasta à vontade. Aí você fala, nossa, eu não ganhei na Mega Sena, mas eu tenho lá 3, 4 cartões, tem gente que faz isso. Aí depois não consegue pagar. E, ô, Joca, só para a gente finalizar, seria bom pedir para o economista. E quem explodiu no cartão esse mês, né? Vamos, vai, vai, serve para mim. Quem explodiu no cartão, o que que faz? Parcela no cartão, vai lá no banco e faz empréstimo para pagar a fatura do cartão, compensa isso daí? Porque, de repente, a pessoa não tem mais dinheiro para pagar, né? Boa pergunta, Sandro. Josué, o Sandro está no estúdio perguntando para a gente, aquela pessoa que não ganhou na Mega Sena e chegou com um presente de começo de ano, com aquela fatura exorbitante, bem maior do que pode pagar. Qual que é a melhor maneira? É negociar diretamente com a operadora do cartão de crédito ou buscar alguma outra saída para quitar esse valor? Se deixar no cartão de crédito, na hora de pagar, vai ter o acréscimo. Vai ser diminuído, obviamente, de 430, que era antes, agora, para 100%. Mas é sempre melhor ir até a operadora do cartão de crédito e negociar separadamente, que aí o juro vai ser bem menor. Bom, tá aí, Sandro. Para quem se enrolou e acabou abusando um pouco das compras, essa é a recomendação do Josué, vai sempre, antes de comprar, planejamento é a melhor solução. É, com certeza. Qualquer coisa, vai lá, faz um CDC lá no banco, né? Um crédito direto, um empréstimo lá, que os juros são menores para apagar a fatura do cartão. Muito obrigado, Joca, pelas informações. Agradeça aí o economista também, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui com o primeiro impacto interior. Vamos lá, vamos ver. Olha, a hora tá passando, já posso falar boa tarde, né? Meio dia, um minuto. Vamos lá com as mensagens do WhatsApp. Berenice de Birigui, feliz ano novo, com muita saúde, muita paz. Fiquei muito feliz por você estar aí no SBT. Parabéns, eu sou sua fã. Obrigado, Berenice aí de Birigui. Ricardo Toledo de Rio Preto, feliz ano novo para ti, toda a equipe. 100% primeiro impacto, sou natural de Bauru, a cidade sem limite, mas atualmente moro em Rio Preto. Manda um abraço para minha família em Bauru, um abraço para você. Equipe, morei lá em Bauru, trabalhei, comi o verdadeiro Bauru. O lanche lá, pão, semiolo, picles, queijo banhado no banho-maria, rosbife, bom mesmo. Valeu, um abraço para a família do Ricardo lá em Bauru. Guilherme da Silva de Birigui, manda um alô para minha família, meu pai Edson, minha mãe Edneia, minha irmã Jennifer. Valeu, olha só, a família reunida, a família feliz, apresentador com sorriso no rosto, que felicidade. Claudete de Pauliceia, sou sua fã, adoro o seu programa, não perco nenhum. Um abraço para você e toda a sua equipe, vocês são número 10, está vendo? É 10. Everton de Rio Preto, bom dia, Sandro, assistindo de Cajubi. Tom, ô Cajubi, um abraço para vocês aí de Cajubi, também ligados com a gente, Monte Verde, pessoal que está ligadinho com a gente. Conheço a região, ó, com uma palma da minha mão. Estou de olho em vocês, tá bom? Meio dia, dois minutos a seguir. Digue de Botuporanga, prende um procurado por homicídio. Daqui a pouquinho essa informação para você. De volta com o primeiro Impacto Interior, muito obrigado pela sua companhia. Permaneça com a gente agora, meio dia, cinco minutos. Já, já, você vai ver que a madrugada foi agitada no pronto-socorro de Birigui. Você está vendo imagens aí do local, um jovem de 22 anos foi detido depois de promover um quebra-quebra. Olha só, várias peças aí, computador caído, monitor de computador, outros produtos. O pessoal que filmou aí a destruição, né, mandou para a gente. Daqui a pouquinho eu vou trazer a informação completa porque, segundo informações, o jovem chegou lá com dor e queria ser atendido naquele momento, não queria esperar a fila. Daqui a pouquinho eu te conto qual é a informação completa aqui no primeiro Impacto Interior. Policiais da DIG de Votoporanga prenderam em Camboriú, Santa Catarina, um homem suspeito de um homicídio em setembro do ano passado. Nós temos as informações agora ao vivo com a Larissa Cruz, traz todos os detalhes. E eu já começo perguntando como é que a polícia chegou até esse homem, Lari? Sandro, olha, foi depois de um trabalho de investigação desde o mês aí do crime, né, desde setembro até hoje pela manhã, esse trabalho de investigação da DIG de Votoporanga. Eles conseguiram localizar a residência onde esse suspeito estava escondido desde setembro. E aí, hoje pela manhã, como eu disse, policiais civis foram até essa residência e efetuaram a prisão deste homem. Ele é suspeito desse homicídio, né, que aconteceu em setembro. Ele alvejou a vítima com quatro disparos, né, quatro tiros. A vítima chegou a ser socorrida para ir para a Santa Casa de... para o hospital de Votoporanga e depois para o hospital de base aqui de São José do Rio Preto. Permaneceu 15 dias internado, mas acabou morrendo depois aí desses 15 dias, não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu no bairro Estação, lá em Votoporanga. Desde então, ele conseguiu fugir, né, ali no momento dessa ocorrência e foi para Camboriú, onde permaneceu até hoje de manhã, né. Essa prisão foi feita e ele foi para a central de flagrantes aí da cidade, onde permanece à disposição da justiça, Sandro. Larissa, e qual teria sido a motivação desse crime? Olha, segundo as informações da polícia, esse crime teria sido motivado pelo tráfico de drogas, um acerto de dívidas, provavelmente, ali entre os dois, Sandro. Olha, infelizmente, a droga está avançando, né, e você vê disputa de área, de vendas, né, não pagamento, isso daí tem gerado muitos outros crimes, como assassinatos, né, acerto de contas. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Parabéns à polícia aí pela prisão do sujeito. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Nós estamos ao vivo nesse horário de almoço, juntinho com você, e a notícia chega primeiro aqui, foi enterrado nesta manhã em Parapuã, o corpo de um homem de 25 anos, atingido por oito tiros na cidade. Ele foi baleado na segunda-feira, na praça principal da cidade. Segundo a polícia, os disparos atingiram a vítima na região da barriga. Ele morreu na Santa Casa de Tupã, após passar por cirurgia. A polícia civil investiga o caso, mas até o momento, ninguém foi preso, nem a motivação aí desse crime. Qualquer novidade, qualquer imagem que a polícia ceder pra gente, até pra ajudar aí no trabalho de localização, né, da pessoa que fez isso, a gente traz pra vocês, viu? E olha, vamos voltar com a Melissa Alcântara, que está acompanhando o caso, a investigação da polícia em cima do crime, né, do assassinato, da execução da família de Olímpia. Melissa, como é que está a sequência dessa investigação? Você está aí no local onde o carro foi encontrado, é isso? É isso, Sandro. Um outro dia você tinha me perguntado, né, se era uma estrada movimentada, se muitas pessoas passavam por aqui. Então a gente veio pra mostrar pro nosso telespectador exatamente como é e se tem acesso. Eu vou pedir pro Alcir mostrar, a gente está aqui na parte da plantação e a estrada principal fica depois desse matagal, ou seja, fica escondido aqui, quem passa pela estrada não vê realmente se tem alguma coisa acontecendo aqui do lado do canavial, que é onde estava o veículo aí dessa família de Olímpia. O veículo, Sandro, estava bem aqui, olha, nesse local parado e o corpo do Anderson de Vago estava caído ali logo à frente. Então durante esses quatro dias aqui, que é um local que não passa praticamente ninguém, ficou essas vítimas aqui sem serem localizadas e a família naquela busca, desesperada, sem notícias, sem entender o que tinha acontecido, até que um ciclista, não é? A gente sabe que tem muitos ciclistas aqui na nossa região que gostam de andar por estradas de terra, passou por aqui, viu esse veículo e chamou a polícia e a polícia aí confirmou que era a Mirelle Tofaletti, de 32 anos, o Anderson de Vago, de 35 e a filha de 15. Eu trouxe no início do jornal sobre as investigações e a polícia praticamente descartou, viu, Sandro, a possibilidade de um assalto. Isso porque todos os pertences ali das vítimas estavam no carro, não foram mexidos, não foram levados, o que não estavam eram os celulares, que muito provavelmente o executor tenha até pego esses celulares de propósito para não deixar nenhuma prova, nenhuma pista que pudesse levar até ele. Eu falei também sobre a situação da menina ter tentado uma chamada para o 190, então o que nos faz pensar sobre aqueles momentos de desespero e tudo leva a crer que sim, essa família tenha vindo para cá, tenha sido trazido para uma emboscada. E aí o Anderson teria então tentado entregar essa droga, foi morto a tiros e quando o assassino percebeu que ele estava acompanhado, não quis deixar nenhuma testemunha para trás. A hipótese da polícia, Sandro, a gente falou que eles estavam comemorando, não é que iriam comemorar o aniversário da Mirelle, é de que primeiro eles teriam vindo aqui para Votoporanga e que depois, então, na volta para casa, iriam parar em São José do Rio Preto, comemorar o aniversário e seguir viagem. Toda essa investigação segue em sigilo, a delegacia de Olímpia tem prestado ali um apoio, uma ajuda, já que a família é lá de Olímpia, todos os contatos são de Olímpia e aqui em Votoporanga o inquérito foi instaurado e a polícia segue aí com as provas técnicas, periciais, o laudo do IML e isso tudo demanda um tempo, são 10 dias para que tudo isso seja concluído e que traga novas provas, novas evidências que possam aí ajudar a chegar nos autores desse crime bárbaro que nos choca a todos. O que a polícia agora está tentando, buscando, eu não sei nem se há suspeitos ainda, eu tenho que fazer essa pergunta, não sei se a polícia passou qualquer informação e a gente não quer atrapagar o trabalho de investigação, não é esse o nosso papel, é só de relatar realmente o que aconteceu e o que está acontecendo e quais são os passos, os procedimentos da polícia. E principalmente, como você disse, que ele já tinha recebido, o Anderson, o Givago, tinha recebido ameaças por ter informado a polícia ou outras pessoas, seria o tipo de um X9, estaria pegando informações daqui e passando para lá e por isso que teria sido executado junto com a sua família, agora creio eu que o grande X da questão é saber quem mandou matar, se foi a pessoa mesmo que executou, contratou alguém, saber se essas pessoas são de Olímpia ou são de Votoporanga ou há um conjunto ali, porque para ele ter sido atraído como uma isca para entregar do que a polícia passou, que poderia ser aí uma droga, alguém conhecido ligou para ele, porque ele ia de Olímpia para Rio Preto para comemorar o aniversário da esposa, pelo menos era essa a informação que a família teve e que a gente relatou aqui. Então, é um quebra-cabeça agora que tem que ser montado, né, Melissa? É isso, Sandro. E nas palavras do delegado, ele ouviu aí algumas pessoas, essas oitivas aí foram bastante produtivas, então a gente acredita que a polícia sim já esteja perto de montar esse quebra-cabeça e trazer todas as respostas, não é? Porque são muitos os questionamentos, a gente se pergunta se ele teria mesmo vindo até esse local, olha só como você traz a sua filha de 15 anos num local como esse, então a gente ainda se questiona sobre alguns pontos e quer entender o que de fato aconteceu, mas o que a polícia tem até agora são algumas imagens que mostram ali por onde esse veículo passou, se tinham veículos próximos a ele, tem aqui o local do crime, que também foi feita a perícia no local e tem todo o trabalho técnico agora nesse sentido e essa oitiva que, segundo o delegado, tem feito com que as investigações avancem bastante no sentido de esclarecer tudo isso. Ô Mel, só me informa uma coisa, que a gente pode ter novidades desse caso a qualquer momento, existem câmeras aí nessa estrada de chão, radares, que possam ter identificado qualquer veículo ou não, quer dizer, teria que ser alguém da região conhecendo o local realmente para atrair ele num ponto que seria um ponto cego, digamos assim, aos olhos da justiça e da polícia. Olha, Sandro, aqui bem próximo não tem câmeras, mas no trajeto são vários os condomínios aí de casas que têm sim muitas câmeras em vários sentidos, então para ele chegar até aqui, ele passou por essas câmeras, essas câmeras registraram esse percurso e a polícia, pelo que me informaram, já está de posse dessas imagens que estão ajudando a elucidar o caso. É, até porque a pessoa que foi receber essa encomenda, é possível que eles tenham se encontrado em outro trecho e os dois carros, né, creio eu, seguidos juntos até o ponto e aí, né, a execução da família. Melissa, muito obrigado pelas informações, a gente continua aqui acompanhando qualquer informação oficial passada pela polícia de Votoporanga, de Olímpia, a gente traz para vocês. O nosso compromisso é com a verdade, viu, e tentar encontrar essas pessoas que fizeram isso com essa família. Ó, vamos lá, tem mensagens aí do WhatsApp? Vamos, lógico, o público aqui é fiel a gente, olha só, está todo mundo mandando mensagem, André. Forte abraço, estamos ligadinhos no Primeiro Impacto. Manda alô para minha sogra, Dona Bela, que sempre acompanha o Primeiro Impacto, eu e minha figa Marcela. Dona Bela, um abraço para a senhora, tem imagem, olha só, ele e a figa dele também, o André. Valeu, André, obrigado. Um abraço aí para a sua sogra. Claudevã de Buritama, não perdemos um dia o programa Bora Trabalhar? Dá certo, mas leva a gente junto, tem e-mails aí, leva o celular, fica assistindo a gente lá no trabalho. Patrão, não fica bravo. Neiva de Aracatuba, um feliz ano novo abençoado para você, toda a sua família. Manda um abraço para todos aqui, eu e meus filhos, Giovana, Maria Eduarda e Nicolas. Valeu. Aí, a galera reunida para foto. Criança sempre sai brava na foto, né? Não gosta muito. Rose de Aracatuba, bom dia, Sandro. Manda um oi para mim, não perco nenhum programa seu. Feliz ano novo para você e sua família. Rose, muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal de Aracatuba, que nos recebe todos os dias. Se tiver mais, pode descarregar. Carla de Rio Preto, estamos aqui. Toda a minha família reunida assistindo o seu programa. Hashtag o melhor da região. Que maravilha. Obrigado, Carla, de coração, viu? Para todos vocês. Muito bem, você que está aí ligadinho com a gente, para aí porque eu tenho uma mensagem comercial. Vamos abrir a nossa janela aqui para o comercial. Olha, 2024 já começou com tudo no Proença Supermercados. É verdade. Começo de ano sempre tem aquele montão de contas para pagar. E para te dar uma força para economizar, o Proença preparou as melhores ofertas na Quarta da Carne. É isso mesmo. Você vai encher o carrinho e ainda sair economizando. Confira algumas promoções para esta quarta-feira. Quarta da Carne, Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue do Proença. Coxa mole, R$ 29,98. Costelão, R$ 17,99. Paleta suína, R$ 9,98. Linguiça na Brasa, Perdigão, R$ 18,90. Quarta da Carne, Proença Supermercados. Viu só? E se você quiser ainda mais vantagens, precisa fazer parte do Clube de Fidelidade do Proença. Acesse o site www.proença, sem o se diga, fica proenca.com.br. E confira o passo a passo de como você pode ter ainda mais descontos e vantagens quando comprar no Proença Supermercados. Quarta da Carne, Proença Supermercados. O melhor jeito de abastecer a sua casa e ainda economizar. Vai no Proença! Agora, meio-dia, 20 minutos. A gente dá sequência aqui, depois do intervalo comercial. A gente vai trazer imagens. Olha só, imagens. Daqui a pouquinho eu vou falar do caso completo. Circuito de segurança de um posto. Mostram dois policiais militares que conseguiram salvar a vida de uma criança que havia se engasgado. A criança se engasgou com balas. Olha só o perigo. Atenção mamãe, atenção papai. Família do interior acompanha o primeiro impacto. Se emociona com os momentos aí de tensão em torno do salvamento dessa criança. Mas é um alerta, hein? Daqui a pouquinho eu trago a informação completa pra você. Agora, meio-dia, 23 minutos. Você sabe, a notícia chega primeiro aqui. Se acostume com isso. Desde as 11 horas da manhã, segunda a sexta-feira. Primeiro impacto interior comigo, Sandro Pires. E aproveito pra seguir a gente lá nas redes sociais também. Madrugada foi agitada no pronto-socorro de Birigui. Um jovem de 22 anos foi detido depois de promover um quebra-quebra, como você tá vendo aí nas imagens. A guarda municipal foi chamada e encontrou esse rapaz deitado no chão. Ele disse que estava com muita dor e que o atendimento estava demorando. Por isso, ele acabou tendo um surto e fez esse estrago todo. As imagens mostram que ele jogou computadores no chão, jogou um telefone e a papelada que estava no balcão. A guarda municipal levou o Ego até a delegacia. Rapaz foi ouvido e liberado, mas vai responder pelos danos que causou a administração do pronto-socorro. Ainda não respondeu sobre essa suposta demora no atendimento. Mas nada justifica, né? A gente também perguntou se ele foi atendido antes de ir pra delegacia, mas ainda não tivemos resposta. Provavelmente não, né, gente? Provavelmente não, porque senão isso aí seria... Iria incentivar as pessoas a chegarem lá e promover o quebra-quebra. Peraí, eu sou o último da fila? Vou pular lá pra frente, vou ficar irritado aqui, né? Então, provavelmente, não foi atendido. Foi com dor mesmo. Depois que foi liberado da polícia, passou na farmácia, tomou um analgésico lá. Absurdo, né? A gente é... Desacata as pessoas que estão lá trabalhando. Tem que ir. Se tem reclamação com relação à demora, manda pra gente que a gente vai cobrar. Mas não precisa fazer isso, fazer o quebra-quebra. Pode ferir alguém ou até mesmo estragar patrimônio público. É dinheiro da população investido ali. E atenção, imagens do circuito de segurança de um posto. Coloca aí pra mim, olha só. Você vai ver agora. Mostram dois policiais militares. Eles conseguiram salvar a vida de uma criança que havia se engasgado com balas. Veja só. Temos aí o VTzinho contando? Tem, tem. Roda aí pra mim. As imagens mostram dois PMs da ROCAM com as motos estacionadas em um posto de combustíveis em Birigui. O pai chega desesperado com a criança no colo, correndo em direção aos policiais. Um dos PMs pega o garoto e vai para um local que não aparece nas imagens. Mas nesse momento, o policial faz a manobra conhecida como Remlis para desengasgar o menino que já estava com sinais de roxidão. Em poucos segundos, o menino aparece em pé, caminhando. E bem, ele havia se engasgado com balas. Olha só, gente. Se puder colocar novamente as imagens aí, eu não sei se dá tempo disso, mas eu não sei o que você acredita. Eu acredito que é Deus. Olha só, no momento que estão dois policiais ali, que são preparados, são pessoas envolvidas realmente, fazem treinamento. A criança se engasga, o pai busca ajuda, e quem está ali? Dois policiais. E fizeram a manobra, e acabaram desengasgando esta criança. Parabéns aos policiais, o cabo Aiglo, e o soldado Marim e toda a corporação, viu? Parabéns mesmo, porque a gente tem que destacar aí o envolvimento, e ó, muita saúde e paz para essa criança. Isso, palmas mesmo. E cuidado com balas, hein? Cuidado. Cuidado, criançada. Uma de cada vez aí, pequenininha, molinha para a criança. Atenção. Irene de Rio Preto, feliz ano novo, manda beijo para os meus netos. Sucesso, Deus abençoe, valeu. Parabéns aí aos netos, ó. Só esqueceu de colocar o nome, mas tá mandado o alô aqui. Vamos lá, quem mais? Quem mais está com a gente? Luciene de Catanduva, eu e minha mãe, Conceição, estamos ligadas no seu programa. Nossa, te adoramos. Muito obrigado, Luciene. Feliz ano novo. Abraço, meu amigo. Tamo junto. Bruna, do bairro Santa Efigênia, em Olímpia. Boa tarde. Com o céu de Olímpia. Amo vocês. Valeu, Bruna. Tem foto. Olha lá, ó. Tá meio nublado. Mais um solzinho de vez em quando. Ah, mas tamo junto. Meio dia, 27 minutos. Nós ficamos aqui com o primeiro impacto. Termina esta edição. Obrigado pela companhia de todos vocês, todos os dias. A gente volta amanhã, né, com as principais notícias das regiões oeste e noroeste do estado. Você sabe que a notícia chega primeiro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.